E o alerta de rajadas de vento, frio intenso e geadas permanece para grande parte do país nos próximos dias, segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Já o ciclone subtropical está se afastando do litoral. Vamos a São Paulo, que registrou recorde de frio. Érica Pinheiro traz as informações ao vivo pra gente. Érica, bom dia pra você. Bom dia, bom dia a todos que nos acompanha. Olha só, o ciclone subtropical Iaquecã, aos poucos, está se afastando do litoral brasileiro, é o que informou o Ministério do Desenvolvimento Regional por meio da Defesa Civil. Com isso, está descartada aquela possibilidade de um furacão atingir o país. Mas o alerta para fortes rajadas de vento continua principalmente nas regiões sul e sudeste. Também frio e tenso e geadas nos próximos dias. Ontem já fez muito frio aqui em São Paulo. A mínima média foi de 6,6, com temperatura muito abaixo, chegando aí próximo dos 0 graus. Noite e madrugada com 6,6 graus, como eu bem disse, e a tarde máxima de 12,3 graus. A menor temperatura máxima para o mês de maio desde o início da série histórica. E hoje já estamos com 7 graus e sensação térmica aqui na zona oeste de São Paulo. E em paralelo ao ciclone, essa massa de ar polar que atinge o país, continua provocando baixas temperaturas em todas as regiões, excluindo a região nordeste. Nessa quinta, a previsão é de geada moderada na Serra da Mantiqueira, que fica entre São Paulo e Minas Gerais. Na sexta, o sul do Paraná deve registrar aí uma geada moderada. Com esse panorama, a Defesa Civil recomenda atenção especial com as crianças, os idosos, as pessoas acamadas, doentes, enfermas e principalmente com a população em situação de rua. Vale a dica de ingerir muita água, evitar locais fechados e se manter sempre agasalhado. Cuidado também aí com os animais, quem tem animais de estimação deve mantê-los todos abrigados. E segundo o IMET, esse frio intenso deve perder força só no fim de semana. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Érica, pelas informações.